A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 31 a 35 Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que bom nós termos amigos, que bom termos família, termos amizade entre as pessoas. No entanto, nosso Senhor quer oferecermos um convite, um apelo e a graça para que formemos um outro tipo de família. Que é muito mais profundo. Você que me acompanha agora, mesmo sem eu saber o seu nome, Mesmo se eu não estou perto de você agora, ou você perto de mim, Eu posso chamá-lo, posso chamá-la de irmão ou irmã. Por causa da fé. Por causa da graça de Deus que nos une. Porque somos parte desta grande família, Daqueles e aquelas que resolveram fazer a vontade de Deus. E assim entrar na família, constituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem passa na frente nesta família, Exatamente aquela muito conhecida de todos nós, Que fez a maior e mais digna escolha da vida. Eis a que escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A Virgem Maria, que se esvaziou totalmente de si mesma, Para apenas e tão somente viver a palavra de Deus, Buscar a vontade de Deus em sua vida. Ela é o modelo da entrega, da consagração, Ela é o modelo da vida nova, Que todos somos chamados a experimentar, E ela nos conduz a essa experiência profunda, De família com nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, como que nos acolhe na casa, Onde Jesus é o coração, é o centro. Estejamos bem dispostos para que no dia de hoje, Olhemos para todas as pessoas que encontrarmos, E nelas descobramos, Homens, mulheres, irmãos, irmãs, Pessoas desta grande família, Que somos chamados a formar, Na busca da vontade de Deus. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.